Então, bora lá, exercício número 2, bora lá, Guilherme, considere. Considere o valor da distância de menos 177, 1,77, até o seu oposto, igual a A, e o valor de 3,8 a seu oposto igual a B. Então, podemos afirmar que A menos B é. Então, vamos lá, o que ele está falando? É uma rega, olha aqui, olha aqui, rega, mais reta, pega uma rega aí, uma linha, vai fazer, aqui está o zero e aqui está o menos 177, o que é oposto? Oposto ou simétrico é a mesma coisa. Lembra do espelho? Se você está perto do espelho, a sua imagem está em uma distância, ó, eu estou olhando aqui no espelho, se eu chegar mais perto, a imagem fica mais perto. Faz um teste aí, pega o espelho, fica na frente, a minha mão é o espelho. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, a minha mão é o espelho. Se você fica em uma distância assim do espelho, a sua imagem, que é o que está atrás, ele também está em uma distância do espelho, vai chegando perto, a sua imagem vai chegando perto. Fica lá longe do espelho agora, a sua imagem também fica mais longe. Então é isso, a mesma distância que estiver aqui é a mesma distância que você vai andar aqui, só que agora vai ser com o sinal invertido. No caso, se ele é negativo, ele vai ficar positivo. E ele falou que, ó, o oposto de menos 1,77 é igual a A. Então isso aqui é A. Então a gente já descobriu A. A, então, é isso daqui positivo, beleza? Tenho esse negativo aqui, ó, positivo. Vou apagar tudo, mas isso aqui é o nosso A, positivo, lembra? Agora o B. O O B é o oposto do 3 oitavos. O que significa? Vamos, a gente vai ter que, depois, ó, ele já vai pedir a distância de A mais B. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui para decimal. Porque a gente não consegue trabalhar decimal com fração, fração com decimal. A gente tem que trabalhar ou fração com fração ou decimal com decimal. Então vamos atrapalhar isso aqui para fração. Como que a gente faz? Tem que dividir. O 3 entra na festa? Não. O 8 barrou ele. A gente tem que pedir ajuda para o próximo número. Como não tem o próximo número, a gente acrescenta o 0 e põe 0 vírgula. Não esquece desse vírgula também, hein? Quantas vezes o 8... Aí faz a pergunta. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 30? Vamos fazer lá. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3 e 8 vezes 4. 8 vezes 4 já passou. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes o quê? Vezes 8. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3. É isso que a gente está fazendo. E 8 vezes 4? Será que eu sei? Soma isso aqui mais 8. 8, 9, 10, 11, 12, 32. Acabou. 32 passou. Então é 3. Então quantas vezes o 8 cabe dentro do 30? 3 vezes, por quê? Porque 3 vezes 8 é 24. Aqui, ó. Já sabe a resposta. Subtrai. 24 para 30 é 6. Acrescenta o 0. Como já tem essa vírgula, não precisa se preocupar. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 60? Vamos ver. Vamos continuar aqui, ó. Vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Isso aqui você já tem que saber. Provavelmente vai ser o número anterior. Quanto que é o número anterior? 56. Como que você sabe? Isso aqui é menos 8. Então também dá para fazer. Beleza? Então é uma forma. Ou se você quiser, vai fazendo aqui, ó. 40, 48 e vai dar 56. Então quantas vezes o 8 cabe dentro do 60? Galera, divisão é isso. Tem que lembrar a tabuada. Multiplicação. Divisão, eles andam muito juntos. Multissíssimo. Ainda mais divisão. Beleza. Então quantas vezes cabe? Aqui, ó. 7 vezes. Por quê? Porque 7 vezes 8 é 56. Sobre, trai. 56 para 60 é 4. Acrescento um 0, porque o 4 é menor. Como já tem essa vírgula aqui, a gente não precisa fazer mais nada. Quantas vezes o 40 cabe? 5 vezes. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? 5 vezes. Por quê? Porque 5 vezes 8 é 40. Subtrai 40 e vai dar 0. Então, 0, 3, 7, 5. Vamos lá. Isso aqui é 0, 3, 7, 5. É que eu não posso fazer muito para cá, porque eu apareço aqui, né? Aí eu fico atrapalhando. Por isso que eu fico muito apertado. Mas é isso aí. Então a gente descobriu. Agora ele quer A menos B. Qual que é o nosso A? Você lembra? Você lembra? Você entendeu? É isso aqui positivo, que é o oposto. A gente só inverteu o sinal. Então agora ele está perguntando. Quanto que é 1, 7, 7 menos B? Que é 0, 3, 7, 5. Como que a gente faz isso? Para subtrair, ou a adição, é sempre a gente iguala as vírgulas. Como assim, 1, 7, 7. 0, 3, 7, 5. Quando não tem nada aqui é 0. A gente vai subtrair. Lembrando, na subtração, diminuendo, tem que ser maior que o subtraindo. Beleza? 5 para 0 não dá. O que você faz? Diminui isso daqui para 6. Isso aqui fica 10. 5 para 10 dá 5. 5 para 10 são 5 unidades. 7 para 6 não dá. Tira daqui e passa para cá. 7 para 16, quanto que dá? 3 mais 6 é 9. 3 para 6 dá quanto? Dá 3. Você andou 3. E 0 para 1, você andou 1. Então a nossa resposta é 1,395. Olha, eu ia errar. Nem vou refazer de novo. Se no dia da prova você faz isso e viu que está errado, opa, provavelmente a probabilidade de você errar é maior do que sua professora. Então o que você faz? Reler. Então o que a gente fez? A gente pegou o A. A gente fez. E olha o que eu esqueci de fazer. O oposto. O B é o oposto. Na verdade o B é negativo. Quando a gente faz isso aqui, na verdade seria assim. A menos B seria A menos B. Quanto que vale o B? O B vale menos 0,375. Menos com menos, isso aqui fica mais. Então na verdade ele quer que some 1,77 com 0,375. Vamos fazer? Então 1,77. Como que a gente subtrai? Subtração a gente já fez. Como que a gente faz a adição? A gente põe soma, vírgula embaixo de vírgula. 0,375. Era 3,75 mesmo? Espero que sim. Passa a régua. 5 mais 0 é 5. 7 mais 7 é 14. 7 mais 3 é 10. Mais 1 vai 11. Vai 1, 2, 1, 4, 5. Nossa resposta é C. Então faz parte. Às vezes você vai errar, às vezes, para um detalhe. Respira. Não teve resposta? Se fosse aberta, aí você teria que revisar e ver se está tudo certo. Um pequeno detalhe. Só um sinalzinho. Eu fiz mais, mas na verdade era menos. E menos com menos virou mais. E aí, a gente no final dos contos fez uma adição. Tá bom? E deu 2,45. E bora. Isso dá demais. E aí, você tinha visto que eu tinha errado antes? Bora lá. E aí, você tinha visto que eu tinha errado antes? Obrigado.